está usando a fita de gorgorão número 5 tá bom estou usando um pedaço de 14 centímetros um pedaço de 14 e esses dois pedaços aqui tem 16 centímetros 16 já marquei que esses dois e dois pedacinhos para o spike com 10 centímetros tá bom pedacinho para acabamento vou estar colocando no elástico de fies rosa tá esse elástico aqui ele tem um e meio de largura tá vou estar precisando de 33 33 centímetros e tá bom 33 centímetros e vamos estar fazendo esse lindo lacinho tá espero que vocês gostem esses dois pedacinhos aqui ó já marquei com isqueiro vou marcar esse daqui também o menor tem 14 centímetros ó marcadinho olha esse spike aqui ó tá vendo eu vou marcar também já cortei ali a parte daquele daquele e naquele pedaço ou você pode fazer de um por um ou você pode fazer os dois e tá fazendo os dois você dobra aqui ó e recortar aqui ó assim eu vou recortar aqui para vocês verem bem e prontinho deixa eu tirar esse espelhinho daqui ó prontinho ó como que ficou tá ou vocês podem estar selando direto assim ó ou vocês podem estar baixando uma ponta e sela e abaixo a outra ponta aqui e sela tá bom aí vai ficar assim eu vou dobrar o meio e marcar também com isqueiro vou fazer nesse pedaço aqui também é simples tá o lacinho não é difícil tá eu espero que vocês gostem e olha só assim e vamos começar vou estar usando alfinete vou estar usando a linha de nylon hoje porque eu não sei onde eu eu coloquei a minha linha de pipa essa aqui ó 025 tá bom vou estar usando já dei um nozinho aqui e olha o nozinho tá bom tá marcadinho assim vou pegar esta pontinha deixar meio centímetro e vou marcar com prender com alfinete e esse outro lado aqui eu só faço e eu só faço assim e eu vou fazer outro que eu acho que vocês não viram não sei lá aqui eu vou fazer esse outro pedaço aqui maior deixa eu só acertar aqui tá meio tortinho aí olha só esse outro pedaço aqui vocês vão pegar vão nessa marca aqui vão levantar uma pontinha e deixar meio centímetro meio centímetro tá pode marcar com a fitinha não tem problema não o negócio é que fique tudo certinho tá aí esse pedaço aqui é só colocar aqui ó juntinho dela e levantar essa pontinha que já vai ficar certinho já coloca também um alfinete aqui olha como fica do mesmo tamanho tá vendo mesmo tamanho aí ficou assim tá os dois pedaços com 16 e um pedaço com 14 agora vou pegar esse pedaço aqui ó eu vou estar deixando ele aqui juntinho vou pegar esse outro e colocar aqui em cima no meio certinho e assim ou atrás fica assim e a frente fica desse jeito tá certinho assim vamos pegar esse pedaço aqui ó e colocar no meio tá vai ficar certo ó assim tá vamos pegar e pra você se basear no meio ó olha aqui tá vendo assim tá dois pontinhos aqui e essa linha de nylon vai ficar horrível aqui pra vocês poderem ver seria até melhor colocar uma outra uma outra linha e aí e aí e aí e aí Ó, prontinho, nem vai dar pra ver direito. Ó, resumindo, ó, vou contar assim, ó, aqui tá a agulha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, tá bom? Pra dar pra vocês verem aí direitinho. Ó, depois que eu terminei aqui de linhavar, tá, eu vou deixar aqui marcado no vídeo pra vocês verem direitinho onde saiu o ponto, porque essa linha aqui é de nylon, a linha de nylon fica transparente, tá? Aí eu vou deixar aqui certinho pra vocês verem. Ó, fica assim, ó, tá vendo? Ó, certinho os dois lados, certinho. Agora, vamos franzir aqui o lacinho, ó. Vai ficar assim, vou dar aqui duas voltinhas, depois eu acerto o lacinho, tá? Olha só como que ficou. Muito lindo o lacinho. Vou puxar só um pouquinho aqui, ó. Que essa linha descorrega, ó. Agora eu vou fazer... O spike, tá bom? Ó, pra fazer o spike, vamos dar quatro pontinhos, tá? Tem um pedacinho mínimo aqui da linha de pipa, vou fazer com ele pra vocês verem. Ó, um, dois, três, quatro. Tá vendo? Assim. Um, dois, três, quatro. Só franzir aqui. E aí Bem facinho de fazer esse spike também. Você pode colocar, se você não tiver, se você não tiver esse elástico de viés, você pode estar colocando no... Na meia de seda, tá? Na tiara também. Aqui eu vou estar colocando a cola quente. 33 centímetros, tá bom? Tamanho P. Tá? Um R.N. Um lacinho R.N. Lindinho. Aí eu vou estar passando aqui, ó. Cola também. E vamos estar colando aqui o laço, ó. Só centralizar. Ó, que lindo. Coisinha mais fofa, gente. Na cabecinha do bebê. Um charme só. Ai, meus amores, que raiva, viu? Eu tava finalizando aqui o lacinho e... Não estava gravando. Aí eu retirei, desmontei e vou montar de novo. Pra vocês verem aqui, ó. Como é que monta, tá? Depois que eu colei aqui, passei a cola de silicone, cola quente. Passando de novo aqui. Ó, vou estar colocando aqui no laço. Aí, meus amores, ó. Ou vocês podem. Se vocês forem colocar uma manta de strass aqui. Vocês começam o acabamento aqui na parte de cima. Pode começar aqui embaixo também, ó. Só que vocês passam umas duas vezes. Ó, pra ficar bem retinho aqui, ó. E faz em cima, tá? E se vocês quiserem fazer o acabamento aqui embaixo. Deixar a emenda aqui embaixo. Vocês colocam uma etiqueta, tá? Um pedacinho de uma fita também. Se você não tiver. Ou um feltro também, tá bom? Ó, vou estar colocando aqui a cola. Eu vou fazer o simples mesmo, tá? Fazendo o acabamento na parte de baixo. Ó, vou deixar bem aqui. Aí, ele vai ficar... Bem aqui na beiradinha. Aí, vocês vão... E cola uma fitinha, ó. Uma etiqueta, tá? Vou deixar cortar mais um pouquinho aqui. Ó. Se vocês quiserem colar uma cola de silicone aqui também. Tá? Vocês podem colar. Ó, podem colocar aqui pra não ficar muito grosseiro, entendeu? Aí, vocês colam aqui... Uma cola... Uma etiqueta, um pedacinho de feltro. Ó, tá vendo? Eu vou deixar assim, mas depois eu vou colar aqui alguma coisa aqui. Ou uma fitinha, ou um feltro. Tá bom? Olha, fica assim, olha que lindo. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se vocês gostaram desse lacinho... Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho... Pra receber as notificações, tá legal? Olha que mimo que ficou. Tá? 33 centímetros. Tá bom? E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Então, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!